E aí galerinha, está começando mais um vídeo! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Arte Dois Irmãos! Bom, na receita de hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa sobremesa e a melhor parte é que só precisam de dois ingredientes gelatina e creme de leite a água a gente geralmente não conta como ingredientes se você contar a água como ingrediente, então são três ingredientes para você! É verdade! Então, quer aprender a fazer sua sobremesa? Assista o vídeo até o final! Então, vem comigo! Muito bem, amigos! Já vou começar a receita adicionando aqui um bule no meu fogão e eu vou colocar aqui 500 ml de água então, eu vou ligar o meu fogo em fogo alto e vou deixar a água esquentar bem quando ela já estiver com essas bolinhas não precisa deixar borbolhando eu já posso desligar o meu fogo e eu vou adicionar aqui três sachês de gelatina sabor da sua preferência nessa receita eu estou usando o sabor uva feito isso, nós vamos pegar um recipiente uma forma eu vou usar essa forma de silicone pode usar forma de plástico ou alumínio não tem problema e aqui nós vamos untar com apenas um fio de óleo ok? se você não quiser untar com óleo pode untar com óleo de coco ou manteiga ou margarina derretida que dá super certo então, nós vamos adicionar aqui um terço dessa gelatina ok? um pouco menos da metade então, depois que a gente adicionou nós vamos reservar e essa outra gelatina que sobrou nós vamos pegar outro recipiente não precisa untar e vamos adicionar todo o resto da nossa gelatina ambas as gelatinas nós vamos pegar e vamos levar na nossa geladeira por duas horas ou até ficar consistente e olha só já está super consistente feito isso, amigos pode fazer o teste do dedinho nós vamos cortar ela em formato de cubos depois que eu já cortei ela muito bem nós vamos soltar e nós vamos adicionar aqui dentro da nossa outra gelatina que vai ser a base onde que ela está na forma já ok? adicione só a metade então, aqui no meu fogão agora eu vou adicionar 300 ml de água quando ela já estiver bem quente vamos desligar o fogo e eu vou adicionar dois sachês de gelatina do mesmo sabor, amigos sabor uva então no meu liquidificador eu vou adicionar duas caixinhas de leite creme de leite e então eu vou colocar a mistura da nossa gelatina e vamos deixar tudo batendo muito bem feito isso nós vamos pegar agora a nossa mistura na nossa forma e vamos adicionar delicadamente toda a nossa mistura da nossa segunda camada aqueles outros pedaços de gelatina em cubo nós vamos adicionar por cima aqui dentro da nossa gelatina então vamos levar na nossa geladeira novamente por mais duas horas ou até ficar consistente e olha só galera já se passaram as duas horas para desenformar é só passar a faquinha do ladinho que solta facinho e olha só como que ficou essa delícia da nossa sobremesa de duas camadas que levam apenas dois ingredientes vamos cortar um pedaço para vocês conseguirem ver por dentro a consistência show de bola amigos a gelatina ficou num ponto ideal ela não ficou muito dura e também não ficou muito mole ficou super cremoso espero que vocês tenham gostado galerinha fala a verdade ficou ou não ficou show de bola essa sobremesa espero que vocês tenham gostado se você gostou não apenas dica que gostou mas deixa o seu super like super like super like super 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 like se você gostou aperta no like obrigado por assistir o vídeo até o final e nós nos vemos nos próximos vídeos tchau